Oi meu chapa Fala aí galera, aqui é o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo Warface Bom galera, hoje eu trago o videozinho da Macmillan Magma Bom, vamos lá então, seguinte, fiquei uma semana sem gravar Porque eu tava muito doente, galera Fiquei dias de cama aí, com 40 graus De febre, mal estar Então não deu pra mim gravar, agora que eu melhorei Que eu estou voltando e vou voltar com tudo Beleza? Outra coisa também Toda minha conta secundária, por quê? Por quê Tiz? Porque Como na minha conta principal A lista de amigos tá cheia e tem galera que quer Me adicionar, mas não tem como, né? Impossível Então eu falei, vou gravar um vídeo Com a minha conta secundária, aí quem quiser Me adicionar, aproveitar que a lista Ainda tem espaço É só adicionar, é Charlie Underline Dow, molecada É o Charlie Brown, só que com Dow, né? Bom, vamos lá então Jogar a Domination aqui, sub-zero Opa, opa Tentar fazer um fragzinho legal Tô perto da base dos caras Então vamos voltar aqui, aqui não vai dar muito certo Ficar um pouco mais recuado aqui, ó Esse tem um cabravo Tô escutando Nossa, escutei, cara Que sorte Vamos voltar aqui Tentar pegar em longa distância, porque Como é na conta secundária O colete é... Ai Ai O carinha ali Meu colete ele é muito ruim Então eu tomo duas balinhas pra AUG Pra MP7 Qualquer arma, mano Eu morro Vou jogar na sabedoria então Voltar aqui 3 barra 0 Tá, derrubamos Tô sem visão do corpo caído do cara, mano Putz Vai lá, granada Tenta capturar o cara Não deu muito certo A fumaça me ferrou O clã Errou, velho Tentar proteger a brava aqui, ó Putz Acertei esse maluco, hein Não, não acertei esse maluco Ajuda o maluco que tá doente Tem ninguém ali, mano Opa Hum Ia pegar meu amiguinho na faca Né, safada Tentar subir aqui, cara Eu nunca subo aqui Não sei se será bom Mas Opa, opa Tô até em silêncio aqui, mano Não gosto de ficar aqui em cima, não Muito aberto Foi na pistolinha mesmo, clã Foi mal Eu errei muitos tiros Fiquei desesperado, mano Acontece isso Ó, pegamos Beleza Vamos jogar assim, né Estrategia Tá dando certo Voltar aqui Que os caras vão vir lá da alfa, né Opa Tá passando mal, hein 7 barra 0 Só vamos Voltando com tudo É uma continha noob, fi Oi Oi, meu chapa Sempre que eu matar alguém Eu vou ficar falando isso agora Onde que os caras Vai nascer, mano Tá, tão nascendo na alfa lá Então tá tranquilo aqui Só vamos Tentar dar uma cobertura Pro time, né Porque capturar Eu não vou Cara, tô escutando papo Nossa, eu acertei esse maluco Como assim, Berg? Ah, o meu amigo matou ele Beleza, galera Saiu a fumaça É bom e não é bom Por quê? Nossa É médico Ferrou Ele vai vir atrás de mim É bom porque eu tenho visão Do mapa agora, né Mas eles também tem visão de mim Tem um cara aqui, ó Nossa Peguei no pulinho do canguru, meu irmão Só vamos Tem um cara lá no fundo também Ah, sei que eu não ia matar não 10 barra 0 Beleza Vamos trocar de posição Que aqui já Tá marcado já Já manjaram da nossa posição aqui, né Esses manjadores de Posição Sem pensar besteira Levaram o amiguinho Mas voou o presunto Subi aqui de novo Caraca, velho Meu carinho é gordo Não sobe aqui Agora eu peguei, né Agora eu tive visão de você Pra finalizar Levamos dois Tem mais um ali Vão sair daqui Que aqui é muito Aberto Vontajoso pra eles, né Beleza Pegamos uma munição aqui do chão 12 barra 0 Será que a gente acaba sem morrer? Não sei Vou ficar quieto Porque senão eu acabo morrendo Tá Fica esperto Os caras não vim nas costas Mano Não sei Não confio Eu tenho clay? Não, não tenho clay Tá, a gente tá ganhando GG Bom que a mulher vai falando tudo, né Ela narra o jogo É tipo o galvão Dá aquela raster X aqui por baixo Deixa eu aproveitar E tirar uma print aqui da Papo de Thumbnail Da McMillan, né Só vamos agora Os caras tão aqui na alfa Mano Ruxei demais Até fiquei em silêncio Pra matar o cara ali Vamos voltar Porque não é bom Ficar ruxando de McMillan Na verdade é bom Mas eu não quero morrer Eu sou meio vesgo Não confio em mim Marcar de longe, cara Foda que os caras Podem vir aqui por baixo Também, né Não é um bom posicionamento Aqui Papei Desculpa, cara Mas Ai Nossa Quando eu vi foi tarde Cartão de barra 1 Morremos Bem no finalzinho Mas Tá de boa ainda, né Levamos Vai capturar A Brauk não Meu irmão Não Não matou Não Olha lá Granada Morreu Ganhei assist Beleza, galera Ganhamos Os caras Quitaram de lá Mas É isso Então 15 barra 1 Tentando dar uma camperada De McMillan Lembrando vocês Que quem quiser me adicionar É só adicionar Charlie Underline Down Tá A minha conta principal Não tem como E Bora voltar com tudo Com o canal Que eu fiquei um tempo Sem gravar Porque eu tava muito ruim Mas agora É nóis Então é isso Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.